A educação profissional, como atividade social de apropriação da técnica, deve transformar a desigualdade em oportunidade. À medida que as pessoas se preparam conscientemente para transformar a natureza, produzindo sua existência e produzindo também sua consciência de dignidade, de profissional, de cidadão, tal consciência induz ao direito de também desfrutar dos bens produzidos por outros trabalhadores, com os quais compartilha seu trabalho. É papel da escola ensinar o respeito ao trabalho e mesmo respeito a todas as formas de trabalho, cumprindo sua missão de contribuir para a justiça social a condição necessária pela democracia, pela participação de todos sobre as mesmas condições e oportunidades. A formação de adultos ou a formação profissional contínua, segundo Pierre Pastrel, ele desenvolveu em sua primeira etapa uma formação profundamente inovadora. Ela efetivava-se de maneira especial na análise das necessidades identificadas para um dado público no âmbito de seu ambiente de trabalho e na construção de dispositivos de formação. Então, a análise das necessidades, ela servirá de entrada para a prática, para a prática da didática profissional e terá aí um prolongamento a análise do trabalho. Para utilizar a análise do trabalho, a didática profissional, ela buscou o apoio da ergonomia de linha francesa e as principais contribuições dessa área para a didática profissional foram a distinção entre tarefa e atividade, compreendendo que há sempre mais no trabalho real do que na tarefa prescrita, ou seja, existe uma falha entre o trabalho prescrito e o trabalho real, e que era analisado, e que era analisando aí essa falha, é que se podia encontrar o sentido da atividade do operador. No 2, a dimensão cognitiva presente em toda atividade de trabalho, inclusive o trabalho manual. A imagem cognitiva, ela descreve um objeto enumerado de suas principais propriedades. A imagem operativa, ela descreve este mesmo objeto, retendo essas propriedades que são úteis para a ação que queremos aí exercer sobre este objeto. Já no 4, a diversidade e a dinamicidade das situações, que envolve mesmo que os operadores não hajam para transformá-los. Então, vários fatores aí têm implicações e requerem adaptação das condutas por parte dos trabalhadores.